A Escola Estadual Henriqueta Lisboa, em Belo Horizonte, é uma das instituições do Estado que vão começar a oferecer o Reinventando o Ensino Médio em 2013. A ideia do programa é integrar o mercado de trabalho ao currículo do ensino médio nas escolas estaduais. O projeto, que já existia em algumas escolas do Estado, está sendo ampliado. Em 2013, nós vamos dar continuidade às 11 escolas que começamos em 2012. Então, estes alunos estarão cursando agora o segundo ano do Reinventando e vamos iniciar em mais 122 escolas, divididas em todas as superintendências regionais de ensino. Além das matérias tradicionais, os alunos podem escolher uma disciplina de uma profissão. O objetivo não é profissionalizar, mas introduzir o aluno na relação com o trabalho. Eu acredito que é uma oportunidade que esses alunos estão tendo para o mercado de trabalho que cada vez exige um melhor desempenho, um melhor conhecimento. Então, é uma oportunidade muito importante que eles estão tendo nesse momento. A procura pelo novo curso surpreendeu a escola. Qual que é a melhor propaganda? É de boca em boca. Então, eu fui em determinados locais, conversei com as pessoas responsáveis e o número de matrículas foi assim, o esperado, superou o esperado nosso. Pedro está no primeiro ano do ensino médio. Ele quer seguir carreira na área de informática para tocar o negócio da família. Para ele, a iniciativa é uma boa oportunidade para aprender sobre a profissão antes de entrar no mercado de trabalho. É uma oportunidade na vida que a gente tem de aprender as coisas para no futuro já ter uma profissão boa. É uma oportunidade, né? Todo mundo tem, mas poucos têm a chance de fazer.